Você já se perguntou quando vai aparecer no CSGO uma Butterfly Esmeralda? Ou até mesmo uma Talon Esmeralda? E as novas facas que vieram aí recentemente? A Skeleton? Você já pensou numa Skeleton Ruby? Uma Skeleton Safira? Nesse vídeo aqui eu vou apresentar pra vocês uma teoria que vai explicar aí todos os futuros lançamentos da Valve envolvendo as facas raríssimas. Então assiste o vídeo até o final que é um conteúdo muito top. Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você. Abre caixas especiais, ganhe you points, troque por skins, balance, game ou case opens com seu youtuber favorito. Skin Club E aí galera, beleza? Seguinte, durante os últimos dias eu tô aqui com algumas ideias na minha cabeça e tô desenvolvendo uma teoria e eu vou mostrar ela pra vocês agora nesse vídeo. Recentemente eu adquiri pro meu inventário uma Butterfly Safira, hoje que das facas Doppler e Gema Doppler é a mais cara, porque não existe outra mais bela. Simplesmente a Butterfly Safira é a mais top, então a demanda dela subiu muito recentemente e ela valorizou mais que as outras. Mas você já se perguntou, imagina uma Butterfly Esmeralda, será que ela vai valer mais? Não sei. Bom, seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês uma teoria de quando possivelmente a Valve vai lançar as próximas facas Esmeraldas pro CS GO. Que é basicamente um evento muito raro que acontece bem de vez em quando, porque nós temos 19 facas no CS e apenas 5 dessas facas possuem skins Esmeralda. Ou seja, quando que a gente vai receber as outras 14 facas na versão Gema Doppler? Essa é a grande pergunta que eu quero responder pra vocês hoje e também que vai afetar bastante a economia do CS no futuro. Então, deixa um like nesse vídeo se você curtiu aí a ideia dele e eu vou trazer mais vídeos pra vocês no futuro com teorias e explicações a respeito da economia, se esse vídeo for bem. Bom, vamos lá. Eu falei pra vocês que são 19 facas no CS e sempre essas facas, quando aparecem na versão Doppler, a galera fica louca porque Doppler significa rubi, safira e black pearl. Então, dessas 19 facas que eu citei, por enquanto, as únicas que não possuem na versão Doppler são as 5 mais recentes, a Skeleton, a Classic, a Survival Knife, a Paracord e a Nomad. Então, um dia, essas 5 facas virão na versão rubi e safira e também possivelmente, após isso, depois de um tempo, virão aí na versão Esmeralda. Mas só existe 5 facas Esmeralda, galera. A M9, a Carambit, a Bayonetta, a Flip e a Gutt. Então, cadê as próximas? Eu sei lá, porra. Quando a gente vai ter novas Esmeraldas? E quais serão essas Esmeraldas? E era isso que eu tava pensando e eu já descobri. E vou falar pra vocês qual é a minha teoria. Bom, essas 19 facas do CS são separadas aí em 4 grupos, tá? São 3 grupos com 5 facas e 1 grupo com 4 facas. O grupo que tem aí só 4 facas é o grupo da Talon, com a Ursus, a Estileto e a Navadia. Essas 4 facas foram introduzidas juntas, primeiramente aí com 13 skins iniciais, que das mais raras são apenas aí a Quinson e a Case Hardened. As outras 11 não são muito importantes, só a Fade que é um pouco bonitinha. E a Valve sempre faz assim. Primeiramente, ela introduz uma faca com essas 3 skins. E aí no futuro, ela lança novamente essas 4 facas com mais novas 6 skins, que são sempre assim. Rust Coast, Damascus Steel, Tiger Tooth, Ultra Violet, Marble Fade e Doppler. E é aqui que a gente recebe as Rubis, Safiras e Black Pearl, mas nada de Esmeralda até então. Então, quando que a gente vai ter Talon e Esmeralda? Quando que a gente vai ter Butterfly e Esmeralda? Serão juntas? E eu respondo pra vocês o seguinte, acredito que não serão juntas. Porque eu já expliquei pra vocês 2 grupos de facas, certo? O grupo aí onde quem manda é a Talon, e o outro grupo onde quem domina é a M9 e a Karambit. A gente tem um terceiro grupo de 5 facas, que são as facas mais recentes aí. A Skeleton, a Classic, a Survival, a Paracord e a Nomad. E essas daí sempre vão receber as skins juntas. Então, quando vier Doppler, vão ser pra todas essas 5 facas ao mesmo tempo. E eu falei pra vocês que existiam 4 grupos. Então, o último grupo, quem comanda é a Butterfly. É o grupo da Butterfly, a Shadow Daggers, a Falcon, a Bowie e a Huntsman. Mais 5 facas aqui nesse grupo. E aí que é interessante é o seguinte. A Butterfly e a Talon fazem partes de grupos diferentes. E a Butterfly foi introduzida ao CSGO antes. Então, na minha opinião, vai chegar antes a Butterfly Esmeralda do que a Talon Esmeralda. E elas não virão em caixas juntas, tá? Elas virão em caixas separadas. As 5 facas Esmeraldas são encontradas aí na caixa Gama 1 e também na caixa Gama 2. E essa caixa foi lançada há muito tempo. Fazem 2 anos. Eu acredito que pode ser que não exista uma Gama 3. Pode ser que exista uma coleção nova pras facas Gama. E aí, seguindo aquela lógica, a Valve primeiramente anunciou aí a Butterfly e as outras facas do grupo dela. Com aquelas 3 skins padrões. Depois, com aquelas 6 skins que já são um pouco mais bonitas e já tem Marble Fade e Doppler. E agora, a pergunta é quando que vai vir a Esmeralda? Bom, pra responder essa pergunta, é só a gente dar uma olhada aí na coleção Croma e na coleção Gama. Na coleção Croma foi quando chegou aí as facas mais antigas, como Rubis e Safira. Com aquelas 6 skins que eu falei pra vocês, que foram adicionadas também recentemente aí pra Talon. Após isso, foi lançada aí em uma outra coleção, a coleção Gama, mais 6 skins também pra essas mesmas facas. Que foram aí Black Eliminate, Brightwater, Autotronic, Lore, Freehand e Gemma Doppler. A Gemma Doppler, então, dropando Esmeralda. Ou seja, o que é que deve estar por vir aí no futuro? Uma coleção igualzinha a essa, porém, no lugar dessas 5 facas, as 5 facas que vão junto com a Butterfly. Ou seja, Butterfly Esmeralda, Huntsman Esmeralda, Boa Esmeralda. Imagina só como que seria legal. E aí, seguindo essa mesma lógica, um dia a Talon e as amiguinhas dela também receberiam essas skins aí. Porém, pode ter ainda uma teoria diferente. Pode ser que algumas dessas facas acabem ficando esquecidas e nunca recebam Esmeraldas. E apenas aí, a Talon, a Huntsman, a Ursus e a Butterfly, por exemplo, recebam Esmeralda. Pode ser que aconteça também, mas eu acho que não vai acontecer, não. Eu prefiro acreditar que o grupo aí da Butterfly, em breve, receberá a faca Esmeralda. Num futuro próximo, as facas do grupo da Skeleton receberão a versão Doppler. Depois disso, as facas do grupo da Talon receberão aí a versão Esmeralda. E, por fim, as facas do grupo da Skeleton receberão a versão Esmeralda. Então, galera, o que eu tô falando aqui pra vocês é uma timeline muito grande que a Valve já tava planejando há pelo menos dois anos, desde que eles introduziram as primeiras facas Dopplers ao CS. Então, desde que apareceram aquelas primeiras facas Dopplers, a M9, a Karambit, a Bayonetta, a galera já tava entendendo como é que funcionava. Muita gente já começou a entender como que era o drop ratio dessas facas, que existiam quatro fases além das gemas. Então, a gente tem Phase 1, Phase 2, Phase 3 e Phase 4, tanto pra Doppler quanto pra Gama Doppler. E, nas facas Doppler, a gente tem as raras, que são aí com 10% de chance de dropar. Bayonetta e Ruby, e a outra rara com 1% mais ou menos de chance de dropar, Black Pearl. E já na Esmeralda, tem 10% mais ou menos de dropar a faca Esmeralda. Então, também, não podem existir muitas caixas que dropem a Esmeralda, senão teriam muitas Esmeraldas e poucas Safiras e Rubis. Vocês estão entendendo mais ou menos? Então, pra fechar a teoria, acredito que uma faca que a galera deve estar esperando demais, e eu também, que é a Butterfly Esmeralda, ela deve ser uma das próximas aí a ser lançadas, provavelmente esse ano. Tomara, cruzem os dedos, porque seria sensacional. Essas caixas que a Valve tem lançando, envolvendo as skins que dropam as facas gemas, Rubis, Safiras, Esmeralda, etc. Todas as caixas estão seguindo meio que uma linha, um nome parecido. A gente tem a caixa Gama, que é tipo assim, de radiação Gama. A gente tem a caixa Spectrum, onde dropa a Butterfly, que é a Spectrum de cores. A gente tem a caixa Prisma, a gente tem a caixa Horizon. Pra mim, essas caixas estão todas com nomes parecidos. Me sugere que terá novas caixas aí, com nomes também parecidos, dropando pra gente as facas Esmeraldas que a gente quer. Ou então, eles simplesmente vão reutilizar o nome de Gama Case, e podem criar Gama Case 3, Gama Case 4, e assim por diante. O que você acha mais provável de acontecer? Deixa nos comentários se você acha que é a opção 1 ou a opção 2. E se for a opção 2, né, no caso, uma nova caixa, qual nome você acha que essa caixa vai ter? Eu, particularmente, espero que seja uma nova caixa. Acho que Gama 3 ia ser muito clichê. E eu queria que fosse uma caixa, assim, muito top, que fosse lançada junto com uma operação, como foi aí o lançamento da Gangner, que atualizou muita coisa e mudou bastante no CS. Tô muito ansioso pra ver essas facas no futuro. Acredito que uma Butterfly Esmeralda custará aí cerca de 45, 50 mil reais quando for dropada. Então vai ser muito louco, realmente, pra ver como que a economia do CS vai reagir. Mais vídeos de qualidade como esse você encontra aqui no canal, então se inscreva, deixa o like aí embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho